Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de eu falar o vídeo de hoje, gente, eu já peço para vocês aí deixar muito like, gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, faça parte aqui da nossa família, continue conosco, deixando seu like, seu comentário. Gente, o vídeo de hoje que eu vou estar trazendo para vocês, eu vou estar lavando roupa, a gente aqui acumulou roupa, tem muita roupa suja, eu vou estar lavando agora, eu vou iniciar o vídeo lavando roupa. Por quantas roupas eu estiver lavando, gente, eu vou estar organizando esses produtos de limpeza aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Aqui das compras que eu fiz, eu guardei tudo, só foi todo produto de limpeza, né, eu vou estar guardando no vídeo de hoje, e também a gente vai estar fazendo bolo de tapioca, tapioca grossa. Aí esse vai ser o vídeo de hoje, eu vou estar lavando roupa, guardando essas compras e fazendo bolo de tapioca grossa. Aí, gente, tá aqui as roupas, né, acumulou aqui roupa, muita roupa, roupa de cama, ali em cima da máquina também tem roupa, aí eu vou estar colocando essas roupas para bater, porquanto essas roupas aqui batem, né, quando ela estiver batendo, eu vou estar guardando aquelas compras e vou estar fazendo bolo de tapioca, vocês vão estar acompanhando comigo no vídeo de hoje. Tá bom, brilhante. Um pouco de pinho sol. Um pouco de pinho sol. E vou usar a macete IP. Aí, gente, ficou assim, coloquei ali, fiz o processo de lavar a máquina, aí por conta que ela vai lavar, gente, e se trifugar, eu vou estar guardando aquelas compras. Gente, guardei as compras daqui, né, de limpeza, agora eu vou estar guardando a do quarto lá que fica na partilheira do banheiro, que é produto de limpeza também. Os outros produtos de limpeza eu coloquei aqui, né, de higiene. E aí, gente, já guardei aqui as compras daqui do banheiro, agora eu vou aguardar as roupas bater, para me colocar no varal, que aí eu vou estar fazendo o bolo de tapioca. Aí, eu vou estar fazendo o bolo de tapioca, vou aguardar aqui as roupas bater, se trifugar, para me botar no varal. Aí, quando eu terminar de lavar, vou estar fazendo o bolo de tapioca com vocês. Terminou aqui de se trifugar, agora eu vou estar colocando no varal. Tchau. 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 Botei aqui no varal, agora eu vou estar colocando essas daqui, na máquina, para lavar. Música Então, gente, coloquei aqui as roupas pra bater a segunda remessa, quando ela se trifugar eu vou trazer pra vocês finalizando essa última batida de roupa, aí eu vou tá colocando no varal. Gente, terminei de bater aqui as roupas, agora eu vou tá estendendo, lavou, se trifugou, agora eu vou tá botando no varal. Música 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 A gente terminei aqui de lavar a roupa, concluí já as roupas todas estendidas. Música Eu vou de capioca grossa, vou tá fazendo aqui a um quilo, eu vou fazer um quilo todo porque eu vou fazer em duas formas, vou fazer na quadrada aqui que já tá untada com manteiga e vou tá fazendo na redonda. Aí aqui é um quilo, aí aqui é um quilo, como vocês podem ver, eu vou tá usando aqui ovos, manteiga, eu não vou usar coco natural, eu até tenho aqui ó, coco natural, mas eu não vou fazer, eu vou fazer mesmo com esse aqui de pacote que eu também gosto, esse em frocos. Aí eu vou usar leite líquido, usar manteiga e sal. Esses são os ingredientes que a gente usa nesse bolo, vou precisar de um recipiente pra tá misturando essa massa. Mas primeiro gente, a gente vai desidratar, né, essa tapioca, eu vou botar ela com um pouco de água pra ela desidratar e depois eu vou vir acrescentando os ingredientes. Vocês vão acompanhar comigo passo a passo desse bolo de tapioca que fica uma delícia, gente. Eu tenho a eva doce, gente, você pode colocar, mas eu não vou colocar porque as meninas aqui não gostam, então por isso eu não coloco. Mas eu gosto, mas elas não gostam, então eu pego e opto eu não botar. Mas você pode botar a eva doce, fica muito gostoso. Esse bolo é típico, né, maranhense, eu vou fazer tanto ele redondo, né, na forma normal e vou fazer também ele aqui na forma quadrada. Só que na forma quadrada eu não vou fazer ele quadrado, eu vou fazer ele tipo um círculo, né. Vou ver quantos que dá pra fazer nessa forma. Aí vocês vão estar acompanhando passo a passo no vídeo de hoje, que é um bolo de tapioca grossa, típico maranhense. Eu tenho a receita aí, gente, no canal, passo a passo, né, só seguir lá que vocês vão pegar a medida bem direitinho. Lá eu faço de meio quilo só, né, que é 500 gramas, que eu vou fazer um quilo. Mas é só aumentar a quantidade dos ingredientes que já tem lá na receitinha que tem aí no vídeo no canal. É só o bolo de tapioca grossa, típico maranhense que vocês vão encontrar aí no meu canal. Então, gente, eu vou estar fazendo agora o passo a passo e vocês vão estar acompanhando comigo esse bolo de tapioca grossa. Aí a gente vai pegar aqui a tapioca grossa. Eu vou desinadar ela. Vou colocar no água. Pronto, gente, eu vou deixar ela descansar por uns minutos, pra dar desidratada nela, pra não colocar os outros ingredientes. Gente, desidratei aqui a tapioca. Agora eu vou vir com leite líquido. Pronto, gente, desidratei aqui. Aí a gente vai vir com o coco ralado. Eu não boto o papo aqui todo, só metade. Aí eu vou vir com o ovo. Aí a gente vai vir com a manteiga. Uma boia de sopa de sal. Gente, a gente vai ter que colocar a mão nesse ingrediente, pra misturar. Vou colocar o fermento, que é pra misturar tudo. Uma tampa de fermento. Agora você vai misturar esses ingredientes, hein? Quase que eu amaceio no caso, gente, o filme. Porque como ela desidratou ela, ela cresce. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, vamos lá. Então, gente, ficou assim. Aqui eu fiz, tipo, como se fosse pão. Fiz ele normal, assim, de comprido. Ó, fiz ele assim, fiz quatro aqui. Aí eu fiz um redondo aqui e fiz esse aqui na forma. Esse aqui é típico maranhense, gente. Ele é do Maranhão. Lá a gente come muito esse bolo. Ele é uma delícia no café, com coco, então. Aí eu vou estar levando ao forno e vou estar trazendo pra vocês, quando ele já estiver pronto. Gente, eu tirei do fogo agora. Tá aqui o bolo, assadinho, douradinho. Ó, gente, é fácil de desenformar. Ele rola pra um lado e pro outro, ele não gruda. Aqui também, se eu sacudir, sai com facilidade. Vê que ele já soltou as beirinhas. Tá solto já. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Receitinha aí do bolo de tapioca. É maranhense. Esse bolo aqui é a receita dele. Gente, esse bolo é uma delícia. Tenho certeza que vocês fazerem na casa de vocês, vocês vão amar. Muito gostoso esse bolo de tapioca grossa. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem aí, meus amores. Deixem, gente, muito like. Se inscrevam no canal. Compartilhe, ative sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Sinta-se abraçado por nós. Faça parte da nossa família, meus amores. E até o próximo vídeo. Que Deus rebeçoe a cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.